Agradecendo a pessoa do deputado Alessandro Molon a oportunidade de realizar esse debate também presencialmente, em especial fora de Brasília. A gente entende a dificuldade de deslocamento e, bom, um dos traços importantes do Marco Civil é tentar aproveitar essa, que é uma das facilidades da internet, que é a da comunicação em tempos diferentes. Quer dizer, uma coisa que está escrita no Twitter há alguns minutos, você consegue ler agora e chega para a gente, sem que a gente tenha que estar acompanhando o Twitter o tempo inteiro. Então, a gente está tentando aproveitar o debate em tempo não sincrônico, mas também a gente entende que ele não é substituível plenamente, ele não substitui plenamente esse debate, essa interação presencial. Então, respondendo rapidamente a esses três questionamentos, com relação ao PNBL, ele é um projeto intimamente ligado ao Marco Civil, mas ele é distinto. É um debate importante de infraestrutura, mas é distinto, assim como a questão do direito autoral. O PAN Nacional de Banda Larga tem uma condução própria, a cargo da Casa Civil. A gente tem diálogo, mas é um diálogo entre dois entes diferentes. Nós não nos confundimos. Então, a gente enxerga o PAN Nacional de Banda Larga como parte do contexto, mas ele não é o ponto do Marco Civil. Com relação ao end-to-end, que é a questão da última milha, ele fez parte, desde a primeira parte da consulta, essa preocupação de como fazer essa relação com o usuário final. E a gente tentou refletir ela na minuta, em especial na parte principiológica. no início da minuta, tem algumas referências com relação a esse respeito de tratar de forma diferenciada a camada, usando o jargão, a camada mais superior da internet, onde os usuários em maior volume navegam. Com relação ao fornecimento de informações, para dar uma resposta bem resumida, a gente tentou balancear a questão constitucional do anonimato e da liberdade de expressão, que diz que é vedado o anonimato na liberdade de expressão. Então, a gente considerou ali que uma manifestação que possa gerar uma controvérsia é uma manifestação que faz uso da liberdade de expressão garantida constitucionalmente, e que essa divulgação de quem falou faz parte desse contexto de vedação do anonimato. A pessoa está simplesmente se identificando. Quais os tipos de dados que ela vai ter que fornecer e para quem? A gente entende que se a gente conseguir chegar nesse debate de que como a gente vai defender a privacidade desse usuário, já é um ganho. A gente ainda não está nesse momento. O Marco Civil se coloca como vamos dar esse passo, sociedade, vamos debater esse ponto. Então, abordando já essas três intervenções aí pelo Twitter, aproveitar para divulgar o Twitter do Marco Civil, o arroba Marco Civil, também aproveitando a transmissão pela internet ao vivo agora, bem como que eu suponho que ela vai ficar arquivada para poder ser acessada também e para quem não estiver nos acompanhando exatamente agora pela TV ou pela internet. Então, relembrando essa questão de que nós estamos aqui agora reunidos, porque é importante as pessoas estarem reunidas e olhar aqui no cara a cara, é diferente eu estar, ter o Caribe do outro lado da tela, numa figurinha na minha tela, e ter ele ao meu lado aqui durante um evento como esse. Mesmo vale para o CAF, o deputado, o Gui, eu tenho mais um pouco de contato. Bom, mas vou começar com uma reflexão, quer dizer, as pessoas estão juntas, a palavra grega, o ser humano é um ser social, e aí, como dizem na internet, como faz? Estamos juntos, precisamos de regras. Fica essa reflexão no início, como a gente faz para conviver, como os seres humanos vão conviver. Bom, vou recuperar uma fala com relação ao valor Ibope, que ele colocou ali, o representante da OAB, com relação ao YouTube, e recuperar também o exemplo do caso Sicarelli, que eu tive uma oportunidade de estudar com bastante afinco, episodicamente, cada um dos movimentos, com relação à perspectiva de gênero. de a diferenciação entre homem e mulher, mas, enfim. Ele destacou que o YouTube e o Google têm ganhos com o Ibope, com relação à visibilidade de um vídeo carregado no serviço de vídeos, especificamente no caso do Sicarelli. A diferença extremamente importante com relação à internet é que, além do YouTube e do Google, a gente tem uma outra figura aí, que é o usuário. quando você entrou no youtube.com barra Paulo Renat, você vai acessar a minha página e as coisas que eu coloco lá. E esse usuário também tem um ganho. E alguns usuários usam a sua conta para ganhar dinheiro no YouTube. Isso inclui, desde bandas, até hoje a gente tem o STF. O STF hoje tem um canal no YouTube. Então, o STF também está contando com essa plataforma para prestar um serviço de vídeos. Então, tem um terceiro, tem um elemento novo que a internet traz na chamada Web 2.0, que é uma plataforma em que o usuário agrega conteúdo. Essa é uma diferenciação fundamental para a internet que a gente tem hoje. Que são as pessoas podendo se comunicar sem esse crivo de um outro ente. O usuário gera conteúdo. Isso é a revolução da Web 2.0, que vai dar a Wikipédia até o comentário que abusivamente ofende o autor de um artigo. A sociedade temos os dois lados. Bom, no caso da Sicarelli, ao final do evento, desde o acontecimento lá na praia em Madrid até a última decisão judicial que foi proferida, a gente teve alguns prejudicados. Para começar, eu vou falar do mais inusitado, que é o paparazzo italiano que filmou. Porque o que ele queria com aquele pequeno vídeo de três minutos era ir à TV e falar, olha, eu tenho quatro horas de vídeo da então esposa do jogador de futebol, o Ronaldo, gravados e quero vender esse vídeo a peso de ouro. Um trailer está aqui. E botou o trailer na TV espanhola. e o trailer foi parar no YouTube. Então, o que ele queria era vender mais vídeos. Só que o trailer que ele colocou foi suficiente para todo mundo ver aquilo ali. Ninguém queria mais os vídeos dele. Ele não ganhou nada. Ele gastou quatro horas na praia com um celular gravando uma pessoa que estava ao longe esperando ganhar uma nota e não ganhou nada. Porque o vídeo circulou mundialmente e ninguém nem sabe o nome do senhor Miguel Temprano hoje. grande prejudicado. A Sicarelli teve alguns prejuízos com relação à sua imagem, contratos e a exposição da sua privacidade e o papel com que ela ficou com relação à internet no Brasil. Muitos associam a relação da Daniela Sicarelli com a internet como prejudicial. Ela tirou o YouTube. Então, a Daniela Sicarelli não é uma pessoa legal para a internet. Prejuízo que ficou na imagem dela. O YouTube, que ficou por um tempo sem o seu serviço disponível no país como o Brasil, o Brasil, que internacionalmente foi conhecido no episódio como um país que bloqueia um serviço de vídeos. A internet, que foi afetada nessa sua possibilidade de geração de conteúdo. E os usuários, que são um universo. Como o Mário colocou, a gente tem um universo de acesso. Os usuários vão, por exemplo, a preocupação fácil com as crianças e adolescentes que viram esse vídeo sem o controle dos pais. É um prejuízo. E é um prejuízo diferente para os adultos que têm o direito de ir a uma banca de revistas e adquirir a sua revista adulta. Tem lá um vídeo adulto, eles queriam ver e não podem mais. São prejuízos completamente diferentes. São prejuízos completamente separáveis que não podem ser tratados da mesma maneira. Tem o prejuízo dos outros usuários que nem viram o vídeo e não podiam mais acessar o YouTube. E o prejuízo, vamos imaginar que fosse hoje, o STF não poderia dar a entrevista do seu presidente a respeito da intervenção federal porque o YouTube não estaria acessível no Brasil. O STF não entra na relação Miguel Temprano, canal de TV, Daniela Sicarelli e YouTube. E ele seria prejudicado. Nessa massa de prejudicados, a nossa proposta é o marco civil. É aí que eles colocam como necessário. Por quê? Porque ele vai ter uma solução pronta que vai resolver que o YouTube não vai ter mais problema no Brasil? Não. E isso é importante ressaltar que a gente está tratando aqui de conteúdo de terceiro. Vou abrir um primeiro parênteses que a gente está falando de um conteúdo Web 2.0 que não é confundível com a relação da mídia, da mídia impressa dos veículos jornalísticos. O marco civil não é a nova lei de imprensa. O marco civil não se propõe a tratar da regulação da imprensa online. É importante falar, a gente fala de liberdade de expressão e a imprensa é necessária para o exercício da liberdade de expressão em qualquer país democrático. Mas a liberdade de expressão não se limita à imprensa. A liberdade de expressão vai além da imprensa. Ela chega ao público. E a internet é uma ferramenta para isso, para que o público possa exercer a sua liberdade de expressão com a imprensa, inclusive, e contra a imprensa se for necessário. Essa revolução, essa mudança, só pode ser verificada, só pode realizar o seu potencial se a gente tiver um debate público sobre essa questão que é pública. essa questão não é privada dos donos de e-mails de comunicação, não é privada do Google, não é privada do Paulo Renat, não é privada do Daniela Scarelli. Essa questão é pública. Interessa do usuário da Lan House que está em uma condição de dificuldades aqui no Rio de Janeiro e interessa ao usuário de alto nível social que está lá em São Paulo no prédio mais alto usando a internet na maior velocidade no seu iPhone. É uma questão pública. em toda a diversidade da sociedade. E nos altos, quando o advogado está exercendo a sua função no triângulo, ele, o juiz e o advogado da outra parte, na verdade, os advogados representam as partes, o juiz está limitado na sua atuação. O próprio processo limita o juiz a analisar os interesses das partes manifestadas nos altos. Há um bordão que não é novo que diz que o que não está nos altos não está no mundo. então, se não estiver nos altos, o juiz não pode considerar. No caso da Sicarelli, quem não se manifestou, o juiz não tinha possibilidade de considerar os interesses dessas outras pessoas. Não é porque o juiz é despreparado, faz parte do modelo, é assim que funciona. bom, abrir um outro parênteses. Lembrar que as regras são sempre interpretáveis. Qualquer regra, todas as regras são interpretáveis. E a Constituição não escapa dessa necessidade de interpretação de um texto. Por isso, existe um ente institucional que tem a atribuição de fazer uma interpretação que vai ser protegida pelo Estado. O poder judiciário. O papel do poder judiciário é interpretar as normas nos casos em que a interpretação foi controvertida. Que uma parte fala nesse caso, o direito é A. A outra parte fala nesse caso, o direito é B. A briga pode ser resolvida de diversas formas, muitas delas não pacíficas. A gente tem, historicamente, isso o Ocidente construiu e o mundo adotou, o poder judiciário como atribuição de dar essa interpretação válida. Mas o tempo do judiciário não acompanha o tempo da internet. Ponto um. Lembrar uma alegoria da catedral e da feira. Caribe, me corrija se estiver errado. Catedral e feira? Catedral e bazar. que, bom, vou abrir, procurei na internet os interessados, mas a ideia é de que a colaboração, ela traz uma agilidade, uma fluidez, uma facilidade, uma legitimidade para os processos. E, se a gente pensar bem, o próprio Estado reconhece isso, essa questão da colaboração e da legitimidade, trabalho conjunto. Tem o poder legislativo, que é um trabalho que funciona colaborativamente, colaborativamente, ou não funciona. Se uma das partes não quiser colaborar, o poder legislativo não atua. É verdade. Bom, se a interpretação existe e ela depende do contexto, e até fazer uma atualização aqui, que, para os usuários do Twitter, devem conhecer o Tumblr que brinca com as piadas da Turma da Mônica, a respeito do Maurício de Souza, que simplesmente retira os quadrinhos do Maurício de Souza do contexto e vira piada, só porque está fora do contexto. Um exercício lúdico de um site que está tendo vários acessos. E, bom, isso serve para fazer piada. Isso serve também para a gente pensar em uma frase, por exemplo, a rede deveria ser mais livre ou a rede é perigosa. Se eu estou falando da internet ou se eu estou falando da rede nordestina de dormir, é um contexto completamente diferente. Mas a frase, a rede deveria ser mais livre ou a rede é perigosa, vale para os dois. e eu só sei do que eu estou falando se eu estou no contexto. Aproveitar para citar também uma revista, a rede, que presta um serviço muito eficiente e relevante com relação a esses debates. É uma das primeiras a apoiar esse debate e divulgar. Então, assim, depende do contexto. A interpretação existe e depende do contexto. Voltando para o caso do juiz restrito ao mundo dos autos. sem acabar com toda a tradição de processo que nós temos. De novo, como faz? Como é possível ao juiz que está no judiciário que não tem esse tempo da internet dar uma decisão que seja juridicamente adequada e socialmente adequada? Não vale resolver um problema e ignorar o outro. A nossa proposta é recorrer, então, ao legislativo, à lei. Que na produção da lei, a sociedade olha para si e faz a sua escolha sobre o que é lícito e o que é ilícito. Diz o que vai ser direito e o que não vai ser direito. E é essa escolha da sociedade que vai ser esse direito que vai ser protegido pelo Estado que pode, então, entrar nos autos por estar legislado e aí o juiz vai poder embasar essa decisão no artigo 28 do Marco Civil, vamos supor, que diz que cabe ao Estado no desenvolvimento da... A leitura aqui está um pouco difícil, vou tentar fazer de memória. que cabe ao Estado no desenvolvimento da internet adotar preferencialmente tecnologias, padrões e formatos abertos. Por exemplo. ou que cabe ao Estado a promoção da interoperabilidade de sistemas terminais diversos, inclusive entre os diferentes entes federativos e diversos setores da sociedade. Assim, há várias disposições com publicização e disseminação de dados e informações públicas de forma aberta e estruturada. Esses dados que o Mário Brandano nos apresentou aqui que são chocantes e impressionantes. Será que o Estado está fazendo um papel correto na divulgação desses dados? A gente pode cobrar do Estado que faça isso adequadamente se tiver uma norma. Se não tiver uma norma, essa interpretação a partir dos princípios constitucionais que existem e são válidos e aplicáveis fica na minha interpretação quanto a interpretação de uma outra pessoa. E o juiz é só uma pessoa. E ele tem a experiência dele singular. Assim como cada pessoa tem a sua experiência singular com a internet e com qualquer outro aparato social. E na hora de julgar isso pode causar um prejuízo se o juiz não percebe que o YouTube tem toda essa gama de possíveis prejudicados. E ele não tem o dever legal de analisar isso porque não está na lei. Então, a gente precisa desse debate, ele é a chave do sucesso do Marco Civil, que ele seja público, diversificado, que a gente possa contar com as experiências de um advogado, na função de advogado, na função de pessoa individual que escreve um artigo dando a sua opinião. De deputados, de ativistas, de estudiosos e também do usuário final. Não só o garoto ou a garota que são acostumados a usar a internet o dia inteiro, mas também do pai e da mãe que abrem o e-mail no trabalho e em casa não usam a internet nunca, por exemplo. Ou do avô que abre o e-mail uma vez por mês. todos os usuários têm as suas experiências próprias e elas têm que ser valorizadas, porque no momento da análise judicial, por exemplo, e esse não é o único escopo, precisa ter um anteparo para o interesse dessas pessoas. Então, fechando, lembrar que estamos falando de pessoas e a internet é isso português nos possibilita e isso permite ao Brasil ter um protagonismo, a gente pensar que a internet é feita por nós. Nós, não só da rede da infraestrutura que liga uma rede à outra, mas por nós, pessoas. E a pergunta para os brasileiros que fica é brasileiros, como faz? Então, por favor, culturadigital.br barra marco civil, participem do debate, é extremamente importante. Obrigado. Muito obrigado, Paulo, pelas considerações aqui, pela presença, pelo esforço de estarem aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado por terem vindo para a nossa audiência pública. É um prazer para a gente estar recebendo cada um dos senhores aqui e pelas contribuições, por esse empenho na criação desse marco. que é um prazer. Obrigado.